Galera, boa tarde. Eu agora, nesse momento agora aqui, eu vou fazer... Vou trabalhar aqui no guarda-roupazinho, entendeu? E fica aqui. Vou fazer o molde dele de papelão. Isso aqui, ó. Vou fazer o molde de papelão porque fica mais tranquilo de fazer o cortezinho aqui do desenho da Kombi. Porque essa aqui tem a curvatura, né? Aquela curvaturazinha vem no papelão. O papelão também, eu até já encostei aqui, né? A peça quadrada, eu vejo que ela não fica tão fácil de fazer o corte e tudo mais. Eu vou pegar um fio, um fio rígido. E vou fazer o desenho aqui para ver se facilita. Fazer primeiro... Para facilitar no primeiro corte do papelão. Aí eu vou pegar o fio rígido. Vou trabalhar aqui com ele na curvatura. Vou passar para o papelão, né? Essa curvaturazinha no fio rígido. E vou começar a recortar no papelão para ver se facilita isso aí, né? Aí vamos aí no processo aí dos trabalhos, tá? Eu vou fazer o molde logo aqui no fio. Para simplificar no papelão, né? Porque o papelão, ele... Quando a gente encosta aqui, ele fica muito afastado. Um espaço muito grande aqui, ó. E com esse espaço aqui, fica ruim a gente marcar para dar o corte. Porque isso aqui tem aquela curvatura, né? Tem uma curvatura aqui, ó. Eu vou tentar facilitar aqui. E depois passo o papelão e... Eu vou acertando aos poucos. Bom, não vai ser fácil, né? Porque ele não fica bem retinho. Mas vai ser... Para o primeiro corte no papelão, vai me ajudar. Aí depois eu... Vou acertar... Coloco o papelão lá. E vou acertando no estilete. Vamos passar o papelão. Aí, galera. Eu marquei com um fio. O primeiro corte ficou assim, ó. Então, quer dizer... Não é no fio, quer dizer, que a gente vai fazer. Vai ficar um negócio... Já certo. Não vai ficar certo. Mas vai te ajudar... Para te dar um início do corte no papelão, né? Aí. Entendeu? Ficou assim. Agora aqui eu vou começar a finalizar aqui, ó. Começar a cortar aqui. Que é para colar essa peça... Essa parte aqui, ó. Começar a chegar aqui. Mas... Vamos começar os cortes. 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 vamos trabalhando, cortando uns pouquinho e vamos chegar aqui ai galera eu fiz essa marcação aqui ó é dali dali pra cá tem trinta e um centímetro que eu botei né porque eu vou botar uma portinha na frente tudo bem foi uma opção minha você pode botar menos tanto faz fica um trinta e um porque eu achei o espaço da cama aqui um espaço legal que vai sobrar beleza fei a marcação aqui no esquadro olha lá então estou fazendo um corte aqui no papelão falta pouquinho aqui ó falta pouquinho coisinha de milímetros para chegar no risco então essa face aqui ó essa face aqui do papelão tem que chegar nesse risco aqui ó alinhar para isso eu tenho que vir com um corte aqui ó chamando ele vai colar pra mim agora falta pouco tá onde é que está colando aqui assim ó vou dar um cortezinho aqui assim ó aqui aqui ó aqui ó que tá colando pra chamar aqui pra chamar aqui o pé né tá tudo certo eu vou alinhar agora para alinhar aqui vamos lá aí galera o cortezinho lá ó ficou certinho ó entendeu deu para mim fazer o corte certinho ali e alinhar aqui como eu queria o pézinho então esse molde no papelão vou levar esse molde para madeira fazer na madeira conferir aqui dando tudo certinho aí eu pego esse papelão e faço a outra banda lá de trás porque lá é menor eu aproveito esse próprio papelão aqui valeu vamos lá pronto marcação feita aí ó ó ó ó lá marcação feita meter a serrinha tico tico aqui ó e aí Molde a peça Tá show, né? Tá aqui, ó Aqui, pessoal A peça é feita aí, ó Tá vendo? Beleza? Agora é aqui que ela vai encaixar, ó Ó Encaixou ali num cantinho ali, ó Colou Entendeu? Olha lá Tudo certinho aí, ó Beleza? Agora aqui é só fazer a outra peça dali da frente A outra parte E finalizar e depois as portinhas Beleza? E aí Se inscreva no canal E aí galera como é que está ficando Ajusta a bandinha no local Agora é travar Está vendo como é que está Está ficando show É só travar embaixo Fazer uma divisória dele E vai fazer as portas Galera, essa peça aqui É a porta do guarda-roupa que eu vou fazer Ela não vai ser Essa porta Todo esse tamanho Vou trabalhar ela Em formato de uma moldura Então seja Vai ficar uma moldura por fora Por fora E no meio a portinha Aqui tem a marcação Essa marcação vai ser a portinha que eu vou fazer Até ali Essa é a porta Depois eu vou dividir ela no meio A porta até aqui Daqui para cá E ficar duas portinhas E aqui por fora Vai ficar a moldura Aqui Vai ficar Uma moldura lá Quando eu fizer essa portinha aí Caprichar nela Que coloca lá E vocês vão ver Como é que vai ficar Valeu Aí galera Isso aqui vai ser a porta Tá Guarda-roupa Vou dividir aqui E fazer duas portas Isso aqui Isso aqui é a moldura da frente do guarda-roupa Ela vai trabalhar assim Vai encaixar na frente do guarda-roupa Assim Nesse formato E a portinha vai trabalhar aqui dentro Aqui é a parte do pé A portinha vai trabalhar aqui dentro Está abrindo e fechando Nas duas Duas portas Mais duas bandas da porta Na lixadinha agora Galera Bom dia Galera É o seguinte Como eu quero fazer a porta Embutida aqui Então não Não tinha como A dobra dessa caneca Parafusar aqui Então pra isso Pra isso eu fiz um Um estoquinho Ok Eu venho com esse estoquinho aqui atrás Aí Eu vou colocar o estoquinho aqui atrás Aí aqui É onde eu vou parafusar A dobra dessa caneca Beleza? Porque sem esses estoquinho Eu não tinha como colocar Tá? Então aí fica a dica Vai ser duas portas Então são quatro estoquinho Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Beleza? Aí galera Finalizei o A frente do guarda-roupa Tá? Aí ficou dessa forma Tá vendo? Portinha Aí como ficou Aqui dentro Vai ter uma travazinha Que é a pastilheirazinha Do guarda-roupa Aí essa porta Vai alinhar Fechadinha Aí É como eu estava falando Como eu falei Aquele estoquinho Entendeu? É para parafusar A dobra dessa caneca Beleza? Agora Agora aqui Eu vou fazer Uma forraçãozinha Vermelhinha Do Daquele adesivo De PVC É o papel contacto Do mesmo jeito Que eu fiz as portinhas Dos armários Superior Vai ficar show aí E aqui ó Marquei Fiquei a marcação Contra a neta E dei esse corte aí Usando A máquina A serra Tico-tico Tá? Usando essa serra Fiz esse cortezinho É para entrar A dobradiça Da Da tampa Da cumbi Da traseira E depois Vamos encaixar Num lugar Para ver se Ficou legal Tá? É isso aí Aqui no guarda-roupa Botei um Um fundo nele Na parte de baixo Ali Porque como tem um desenho Da cumbi Aí não deu para botar O fundo naquela Partezinha ali Por causa da curvazinha Mas botei embaixo Botei em cima Isso aí é uma opção Quem quiser colocar Coloca Se não quiser Também não precisa É só prender Lá na cumbi Eu coloquei Que é para travar Melhor ele E ele ficar bem durinho Tá? Vai ficar mais justinho Legal Por isso que eu Coloquei esse fundo Para fazer travando Ficou bom Tá? O corte é ali O encaixe é aqui lá Olha lá Tá vendo? Ó Onde a doabadice Sentou Ali é só fechar A cumbi Beleza? Aí Ó De boa A doabadice Vai passar de boa Lá E vai fechar Normal Aí galera Guarda-roupa Finalizado Beleza? Ficou show Aí ó Nesse ângulo Agora vamos olhar Ali No outro ângulo Aí ó Tá vendo? Ficou show Guarda-roupa Muito bonito Portinha vermelha Tá? Olha aqui ó Tá vendo? Abri na outra porta Aí Ficou Muito Ficou bonito Beleza? Aqui eu dei uma altura De Quinze centímetros Porque vai vir um colchão Aqui de dez Eu vou ter um espaço De cinco aqui Vai ficar folgado Pra porta Quando abrir Não ter que o colchão Não atrapalhar Mas tá aí ó Finalizado Show de bola Viva! Tá vendo? Tá vendo? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto